Vamos ver aqui então Olha só pra esse personagem Batendo Batendo rapidinho Lembra bastante as versões Mercenaries 5.0 no Pw Spank, 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 spank Spank, 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 spank Vai batendo, vai batendo Mas assim, esse aqui é um teste Pra poder ver se a minha voz vai sair Aí assim Galera Eu criei um clã, certo O clã nível 1 básico Ele sempre vai vir nível 1 quando você cria Só que tipo Vamos ver se a gente pode entrar aqui Se der pra entrar daqui Dá Beleza Não deu Foi O clã básico Nível 1 Bem básico mesmo Todo post que eu vi Toda mensagem que eu vi É na base de Contra o C, Contra o V O cara falava lá assim Você tinha que ter 200k Tem o Imperium Você pode criar um clã É só colocar o nome nele Você fica como Marechal do clã Aí ali tem um carinha dos buffers Que você pode pegar buffers Aqui tem O carinha da Loja de Goat Que você pode organizar Aqui tem um carinha aqui de uma quest Mas assim O que todo mundo fala é Que se você vir aqui no hall Aqui Você vai encontrar a Valkyria Uma Valkyria que fica aqui no meio E ela vai ter A questzinha pra você Fazer o sistema Pra poder abrir runas Certo Só que tipo Todos os posts que eu vi Comentários de fóruns Usava a mesma coisa Contra o C, Contra o V As mesmas escritas As mesmas fotos Tudo igual Quando eles iam falar aqui Do sistema de runas Eles estavam com um clã Level bem alto Com um personagem nível 70 Explicando a respeito De como que funcionava O sistema das quests de runas O que eu quero saber é Como que faz Pra liberar Essa Valkyria aqui O clã tem que ocupar Eu tenho que pegar Quest em algum lugar Eu tenho que falar com alguém Se por acaso Alguém que manja De Ragnarok Mobile Eternal Love Me deixe um comentário Explicando Como que eu faço Pra liberar essa Valkyria Porque se precisar O pau-clã Eu vou precisar De ajuda da galera Que joga Recruta qualquer um De qualquer nível Pra gente poder fazer missão Pra gente poder contribuir Com o clã Pra o clã ganhar experiência E ele e o pá A relação dele e o pá Os itens que precisar Pra upar O dinheiro que precisar Pra upar Eu vou farmar Eu vou bancar Assim A única coisa que eu quero É liberar o NPC O NPC aqui Pra que qualquer um Possa fazer As runas do personagem Sem precisar É... Sair impedindo Por favor Pra alguém Eu vou fazendo As missões do clã Eu vou fazer o ano Pro clã A medida que der Ele vai ganhando experiência Mas se por acaso Alguém quiser me ajudar A upar O clã É o farm room Tá É só você vir aqui Clicar em guild Aí Você vai ter aqui A opção de procurar No caso dele Não vai ter Porque ele já tem um Ele já tem um Um clã Então assim É só você escrever assim Vamos abrir aqui O sistema de chat Farmy Maior Aí se por acaso Você vê esse vídeo Se por acaso Joga esse jogo Me dá uma força aí Vamos lá galera É nós Estamos juntos Até mais